Eu quero falar com você nesta manhã sobre conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo, eu gostaria que você abrisse em João capítulo 14, por favor. Começando no versículo 14, vou esperar só um momento até você chegar lá. João, é importante que você veja e leia isso. Estas são as palavras de Jesus. Começando com o versículo 14, Se pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 16, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade é quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Você o conhece, e Ele virá morar em você. Conhecendo o Espírito Santo Espírito Santo, é impossível para mim pregar isso, sem o seu poder, sem a sua unção, sem que você venha e manifeste esta verdade. Você veio para glorificar a Cristo nesta terra e em nossas vidas, e Senhor, você está aqui, você está neste lugar, Espírito Santo. Você está aqui testemunhando a presença de Cristo, abrindo Cristo para nós. Mas esta manhã, você vai nos levar a uma compreensão mais profunda do seu ministério. Mesmo agora, Senhor, chegamos a esta hora, olhando para trás ao longo dos anos. Você nos daria uma compreensão clara do que está à nossa frente, e como o Espírito Santo veio para ministrar a nós, conforme prometido por nosso Pai Celestial e por seu Filho Jesus. Senhor, vivifica nossos ouvidos para ouvir. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui na igreja Times Square, nós cantamos uma canção batendo palmas, uma canção que nós amamos e assim vai. As próprias palavras dela, o Senhor manda-o descer, Senhor, mande-o descer, desce, desce o Espírito Santo. Nós precisamos dele, deixe-o vir agora. Eu não sei de onde veio isso, não estou criticando essa música e espero que o que eu digo agora não faça com que o carro pare. A verdade é que ele esteve aqui, ele veio no Pentecoste e nunca mais saiu. Ele veio e sua residência é aqui na terra e em seu corpo e no meu corpo, o templo do Espírito Santo. Cantamos tantas canções que não são teologicamente corretas, mas ainda assim são uma bênção para nós. Ele disse, mas você o conhece, porque ele habita com você e estará em você. Agora eu li isso e na semana passada eu não conseguia me livrar disso. Eu tenho pregado por 55 anos e tenho pregado muito sobre o Espírito Santo. Você sabe, nós conhecemos a doutrina do Espírito Santo em medida. Não como deveríamos, mas conhecemos a doutrina. Falamos sobre o Paracletos, o Consolador. Falamos sobre andar no Espírito. Viver no Espírito. Falamos sobre a revelação do Espírito Santo. Conhecemos os termos, mas você pode conhecer a teologia. Você pode conhecer a doutrina do Espírito Santo e não conhecê-lo pessoalmente. Você não é realmente íntimo do Espírito Santo sem realmente saber qual é o seu ministério. Se eu perguntasse se você recebeu o Espírito Santo, muitos diriam sim, porque você não pode ser salvo a menos que o Espírito Santo abra seu coração. E é a obra do Espírito Santo para nos levar a Cristo. Sim, recebi o Espírito Santo porque recebi a Cristo. Agora, isso é verdade, mas há mais coisas. Se eu fizesse essa pergunta, alguns diriam bem. Eu sei bem que tem o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Eu vejo isso como uma evidência de falar em línguas. Agora eu posso dizer como o apóstolo Paulo. Eu falo em línguas mais do que todos vós todos os dias. Em minhas devoções diárias eu oro em outro idioma. E creio que, embora eu não entenda, o Espírito Santo entende o que é sendo dito através de mim, através da minha língua. Mas você vê que o Espírito Santo não é recebido totalmente. Deixe-me dar-lhe uma ilustração. Você pode convidar alguém para a sua casa e você pode levá-lo no quarto dos hóspedes e pedir que assine o registro de hóspedes. E você pode dizer que recebi em minha casa, mas se este é o rei de uma pessoa muito importante, isso é comum que a casa é dele. E você o coloca em um quarto de hóspedes. E você diz, muito bem, você pode nomear ele e dizer que o recebi, mas você não o recebeu, até que ele assuma o controle e a posse. Ele vem como temporário. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não é totalmente recebido, até que tenha tomado seu lugar de ministério, até que ele esteja ministrando no ministério que Deus disse que teria quando ele viesse. Agora, como eu sei, Jesus disse, você o conhece o quão bem, você conhece o Espírito Santo, o que você pode me dizer sobre o ministério dele? Você diz que ele é um consolador? Muito bem, me diga como ele conforta. Quais são as marcas? Quais são as evidências de que eu possa determinar se é muito da natureza humana, ou é a carne, ou é o Espírito Santo trabalhando em mim? Por exemplo, algum filho solitário de Deus orando e buscando o Senhor por consolo, e a solidão é ultrapassada e oprimida, e eles simplesmente não conseguem fazer isso, e você sabe dizer, eu não posso fazer tudo. Ó Espírito Santo, vem, você é o consolador, o conforto comum para agradar, e assim eles esperam que esse sentimento venha. Eles esperam por aquele momento onde o Espírito Santo dará algum tipo de sedativo espiritual, um doce entorpecimento do sentido por algumas horas, e embora eu só queira algum alívio para poder dormir, ou apenas me dê algum alívio, Espírito Santo é comum, eles esperarem por esse sentimento. Meus irmãos, o Espírito Santo não manipula nossos sentimentos, não é isso que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade tem que dominar todos os nossos sentimentos, não importa como eu me sinta, há um poder que está trabalhando em mim, e é o poder do Espírito Santo. Posso me sentir morto, posso sentir que a chama está se apagando, posso sentir todos os tipos de sentimentos, e posso ter o diabo mentindo para mim. Mas há um Espírito de verdade, e até chegarmos à verdade, e entender como Ele conforta, e há maneiras como Ele me deu para ver como eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço Ele pelo que Ele está fazendo na minha vida, a prova é que Ele me dá, eu o conheço pelos frutos de Seu ministério. Deus nos disse o que faria quando viesse, Ele vai me livrar das crises, mas vai me ensinar Cristo antes de tudo, e eu sei que Ele está trabalhando porque Ele plantou em mim uma fonte e uma sede de conhecer mais de Jesus. Eu sei, Ele está trabalhando em mim porque não sou o marido que costumava ser, e eu posso pedir para minha esposa que suba aqui para lhe dizer se é que você acha que estou me gabando, estou me vangloriando em Cristo, estou me vangloriando no poder do Espírito Santo porque Ele me deu evidências de que estou conseguindo não o conhecer pelo que procuro fazer em você, graças a Deus pelo que Ele está fazendo por você, mas este é um trabalho pessoal, isso é algo que o Espírito Santo está fazendo, e está nos mudando de glória em glória, e quando vejo isso, quando posso reconhecer aquela obra do Espírito Santo, estou conhecendo Ele, estou conhecendo Ele por seu ministério, por sua obra em mim, e você também pode saber quando o Espírito Santo não teve permissão para realizar seu trabalho e tomar posse total de seu templo, quando as pessoas estão sendo espirituosas e fofocando, e todas essas obras da carne, provando que há muito pouco conhecimento do Espírito Santo que não tem conseguido ocupar seu lugar de ministério. É uma coisa incrível, O Espírito Santo desceu e o Espírito Santo habita em nós e ainda assim vivemos e agimos como embora Ele esteja em algum lugar no cosmos. Agimos como se aqui ou não aqui, porque quando temos problemas e quando precisamos do ministério do Espírito Santo, embora Ele queira operar e embora Ele queira ministrar a nós, nós andamos em carne fazendo as nossas próprias coisas como se Ele não estivesse aqui. Fazemos chamadas telefônicas, temos sempre uma porta de retaguarda para a nossa fé, não temos esse salto de fé, não temos essa fé que diz que vou confiar no Espírito Santo em mim, não importa o que aconteça, não importa o que eu sinta, Deus disse que Ele habita em mim, que Ele o enviou, e o Espírito Santo, Jesus disse que será para nós, tudo o que Jesus era quando residia aqui, tudo o que Jesus era para seus discípulos, Ele abriu a verdade do Pai, Ele os consolou, Ele os guardou, deu-lhes recursos, tudo o que Jesus era para seus discípulos. A Escritura diz que Jesus fez a promessa, é isso, que Ele será para você, Ele seria seu professor, Ele seria seu amigo, O Espírito Santo não é um espião do céu, Ele é a busca dos corações dos homens, mas Ele não vem para procurar você, ou para que encontre algo para nos pegar, Ele vem porque foi enviado como nosso amigo, Ele é enviado como alguém que sonda nossos corações, para encontrar o bem, e trazê-lo à tona de nós, e apresentá-lo ao Pai Celestial, a busca do coração. O Espírito Santo é para nós, Jesus disse que tudo é, embora o próprio Cristo o encarne, nós ouvimos levando, orientando, direcionando, vivendo em sua casa. Esse é o Espírito Santo, cujo Espírito se espalha para o mundo inteiro, sendo Cristo com todos os recursos, e tudo o que precisamos, assim como foi no tempo de Cristo. Jesus disse, Eu vos envio um Consolador. Quero falar sobre os dois ministérios primários do Espírito Santo, e estou dizendo que você não pode conhecê-lo pessoalmente até entender seu ministério ou seus ministérios. Antes de tudo, considere primeiro o ministério da consolação. Jesus o chama de Consolador. É isso. Essa é uma frase que Ele te conforta. Se eu perguntar quem é Ele para você, eu te respondo. Ele é força, Ele é o Consolador. Essa é a palavra. Mas você vê, nós temos que saber como Ele conforta, o que são as evidências, o que é o conforto. Eu vou chegar às lições que o Espírito Santo tem me ensinado. Especialmente na semana passada, Ele traz isso muito mais aberto para mim do que eu já vi antes de tudo. Ele é um Espírito de filiação. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu disse a você. O Espírito Santo virá, e como um mestre, a Escritura diz, Ele vai te ensinar a filiação do Espírito de seu Filho. Na Bíblia, Ele é chamado nas Escrituras o Espírito do Filho de Deus. E aqui está como o Espírito Santo nos conforta, trazendo-nos ao conhecimento de quem nós somos, o Espírito de Filho. No que é isso que nos fará lembrar? É o anúncio feito por Jesus. Foi o anúncio de Jesus feito ao diabo no mundo, e é isso que o manteve acima das provações e tentações do mundo, que veio a Ele no deserto, e em seus tempos de rejeição aqui na Terra, Ele poderia se gabar de que havia uma proclamação em seu coração, Eu sou o Filho de Deus. Não importa o que alguém disse, não importa o que o inimigo tentou lançar sobre ele, não importa qual foi a provação, havia uma proclamação do Espírito de Deus vivo nele. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho o Pai do Céu. Eu tenho um Pai. Eu sou o Filho de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo tem me falado para se apoderar dessa verdade, e toda vez que eu andava na rua e o inimigo vinha com uma mentira, toda vez que ele vinha entrar com tentação, toda vez que vem com desânimo, medo, vergonha, seja lá o que for, tem que ter alguma coisa no seu coração, e você pediu ao Espírito Santo, pare se for preciso, e diga, faça a proclamação para mim novamente, Espírito Santo, e você ouviria a proclamação de o Espírito Santo, porque ele permanece em vós, como o Espírito do Filho, que eu sou o Filho do Deus vivo. Que força, que poder é esse? Eu não sou sozinho, eu não sou uma vítima, o inimigo não pode me derrubar, porque eu sou o Filho, eu sou o Filho do Deus vivo, aquele Espírito de filiação, que toma conta do coração, eu ando na rua, e eu não deixo mais esses demônios chegar a mim, porque eu sou o Filho do Deus vivo, eu tenho um Pai no céu, que está comigo, e ele me deu o Espírito Santo, para lembrá-lo, para me lembrar de comandar minha mente, eu não vou te deixar, diabo, você não pode controlar esta minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo em mim. Porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, clamando, tenho um Pai, meu Pai é Ele, seu Pai, você é filho dele, você é filha dele, porque você não proclama isso, onde quer que você estiver, em tentação, não importa onde você esteja, diga em alta voz, na rua, todo mundo fala na rua, de qualquer jeito, você tem um direito, a Nova Iorque está cheia de perseguidores de rua, para falar em todos os lugares, nos elevadores, em todos os lugares, ninguém sabe quem é louco, e quem não é, bem, se isso é loucura demais, eu sou o Filho do Deus vivo, Jesus disse, que Deus te amou, João 17,20, Deus te amou assim como Ele me amou, ó Deus, se isso não colocar algum zelo santo em meu coração, nada será, outra fonte de conforto, é saber e crer que o Espírito Santo veio para guerrear, contra toda concupiscência e sedução de nossa carne, Ele foi enviado para assumir a batalha, deixe-me ler para vocês Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes são contrários um ao outro, então você não pode fazer as coisas que gostaria, agora veja, você pode dizer, eu amo a Deus, eu sei que tenho acesso, e reivindiquei esta filiação, e vou andar na fé dessa filiação, eu sei que sou justificado, sei que estou sendo santificado pelo poder do Espírito Santo, você pode navegar nisso, e pode ser verdade, mas há uma guerra furiosa no homem interior, há uma batalha travada, acontecendo entre a carne e o Espírito, e deixe-me dizer-lhe, porque o diabo vem atrás de você, deixa eu te dizer, que se o diabo vem inflamar a sua carne, ele vem até você, porque você convidou o Espírito Santo, para entrar e assumir o controle de sua embarcação, e quando você faz isso, desperta todos os poderes do inferno, meus irmãos, sei que quando fiz esses compromissos com o Senhor, eu entrei em sua justiça, e comecei a buscá-lo com todo o meu coração, e eu fui, permitindo que o Espírito Santo me mudasse, e eu disse, Senhor, eu vou andar com você, eu vou ministrar a você, eu vou deixar o Espírito Santo ministrar a mim, o diabo vai inflamar tudo na carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, você e eu não somos pários para a nossa carne, você fez promessas, elas foram prometidas e perdidas, e você falhou em cada uma delas, mas Deus enviou o Espírito Santo, através de seu filho Jesus Cristo, para travar uma guerra justa contra a carne, ô pessoal, esta batalha vai durar, enquanto você viver, se vocês acham que a hora vai chegar, bem, eu cheguei a um ponto, com alguns, porque muitos dizem que não tem essa guerra espiritual no homem interior, já está reconhecendo o orgulho, então ele precisa tanto de ajuda como eu, veja que esta guerra está acontecendo para continuar, porque a carne sempre vai ser a carne, a carne sempre vai ser a carne, mas você vê que o Espírito Santo foi dado para fazer guerra contra a carne, e isso exige fé, exige confiança na palavra de Deus, ele disse, eu sou o Espírito da verdade, e quando ele vem a mim, ele me apresenta como é, ele está apresentando a você no poder do seu próprio nome, o Espírito Santo, agora mesmo, através das palavras de Jesus, Jesus apresentou isso, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vem para lembrá-lo, de que ele está lá para lutar, ele é o seu guerreiro de oração, ele é o seu advogado batalhador, ele é a sua força, ele é o seu poder, ele é o poder do Deus vivo todo poderoso, nós pensamos pensamentos que nós não devemos ter, pensamentos indignos de Cristo, olhamos para as coisas que não devemos, somos tentados por coisas pelas quais não deveríamos mais ser tentados, ouvimos o que não devemos ouvir, e isso nos faz sentir tão impuros, nos faz sentir muito estranho, e o Senhor disse, não pense que é estranho para estes testes, e provações de fogo que vem, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido, meus irmãos, essa luta contra você, está se levantando em seu coração, aquela batalha contra a carne, as pessoas não podem andar pelas ruas de Nova York, sem ver sinais imundos, se você ligar o rádio, e você ouvir algo bizarro, que você conhece, quero dizer, maldade incrível, ouvindo do que eles estão chamando de talquinhides, que você vê em todos os lugares que você dirige na sociedade hoje, e há uma batalha que está sendo travada, e a vida de pensamento, como o inimigo vem para injetar pensamentos na mente de desânimo, e todas essas coisas que batem contra a carne, e Satanás focado em inflamar desejos malignos em nossa carne, e nos faz sentir como se fôssemos diferente dos outros ao nosso redor, e quando você entra em uma batalha que o deixa com vergonha, e te faz enfrentar essa dúvida, porque você pensou que era mais forte no Espírito Santo, você pensou que estava alguns degraus acima, você pensou que sabia mais sobre Cristo e o poder do Espírito Santo em você, e agora você diz, bem, eu simplesmente não estou entendendo todo mundo ao meu redor, todo mundo não está conseguindo, a escritura diz que essas tentações são comuns a toda carne, comuns a todos os homens, então não pense que você é estranho, e que você não pode vencer esta batalha, até que você ande com Jesus, e essas coisas vierem contra você, você vai ter que dizer, eu não sou estranho, isso não é exclusivo em mim, isso é comum a toda carne, então não vou deixar o diabo me dizer que sou um filho impuro do Deus vivo, vou confiar no sangue de Jesus Cristo, em seu poder purificador em minha vida, e não vou ouvir essa mentira do diabo, quer te isolar, e quer te colocar de lado em um canto, e te dizer que você é um estúpido, você é mais impuro, e você é o mais indigno de todos os servos, você não está entendendo todo mundo, se não está entendendo isso, é mentira, essas coisas são comuns a toda carne, e olhe para os homens, e diga, bem, há um homem que nunca passa por uma curva, há um homem que nunca tem um pensamento impuro, bem, eu não conheço ninguém na face da terra, não neste palco, não aqui, chegando até você, estamos todos sujeitos, a natureza pecaminosa, mas ainda assim, essa natureza pecaminosa, tem que ser tratada em você, pelo poder do Espírito Santo, mas isso é o que Deus tem me ajudado, não há tentação senão humana, mais comum a todos os homens, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados, acima do que podeis suportar, ele vai abrir um escape, para que você possa suportá-la, ele disse, sim, vou dar um jeito de escapar, para que você possa viver sobre ela, você é capaz de suportar, porque você sabe, que você tem o Espírito Santo em você, que não vai deixar você sozinho, ele não vai te decepcionar, ele vai ser fiel nesta guerra, glória seja dada a Deus, e é por isso que depois de 76 anos de ministério, e mais de muitos anos servindo ao Senhor, posso dizer, que ele é fiel, ele lutou batalhas ao meu lado, ele derramou força, e meus irmãos, isso não é uma fantasia, que quando nós dizemos, que o Espírito Santo virá, ele lhe dará poder, mas você tem que reconhecer esse poder, que você tem que enfrentar, eu o agarro, tenho que tomá-lo, eu tenho que recebê-lo em meu coração, sim, há um poder maior, do que a minha carne, considere outro aspecto do ministério da consolação do Espírito Santo, a escritura diz em Romanos 8, 26, assim, também, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos, o que havemos de orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inespremíveis, eu falei com vocês, há alguns momentos, sobre a oração, Paulo dizendo, que não sabemos orar como devemos, ou, como devemos fazer, para as pessoas, há muita confusão, sobre a oração, e o que Paulo realmente está dizendo aqui, há muita confusão, sobre a oração, e muitas pessoas, não sabem pelo que orar, não sabem como orar, e é, tem sido, tão complicado, por teólogos, e por bem-intencionadas pessoas, e talvez, às vezes, em minha própria compreensão da oração, tem, havido muitas fórmulas, oferecidas, tantas maneiras de se aproximar, do Pai Celestial, e, 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 isso é que eu acredito, é algo que o Espírito está tratando, em meu coração, sobre a oração, tem muito pouco a ver, deixe-me colocar, assim, eu tenho que colocar isso para fora, eu sei que está no meu coração, e eu, quero, para o meu próprio bem, porque, eu voltei, aos estados, antes, e disse, Senhor, eu quero pregar isso, em meu próprio coração, porque, quero, porque, não quero que seja apenas, mais um passo, em minha teologia, quero que isso faça parte da minha vida, porque, você vê, a única coisa que, provavelmente, mais do que qualquer outra coisa, na minha vida, é minha caminhada de oração, porque, a única coisa que você consegue, é mais difícil de mergulhar, é disciplinar-se, e, embora haja disciplina para isso, não quero que seja algo, que me condene, porque, eu não tenho tempo, mas, ouça-me, pessoal, há perguntas que surgem, em, a Igreja de Cristo, sobre a oração, contudo, o que foi dito, e pregado, sobre isso, ainda, há essas perguntas, em nós, o Espírito Santo, diz, para se alimentar, de que o Espírito Santo, está intercedendo, por nós, aqui na terra, temos um intercessor, no céu, no trono, temos um intercessor, aqui no templo, temos um intercessor, quando a oração, torna-se intercessão, pela intercessão, esta intercessão, explicada, pelo volume de fervura, ou pelo tempo, que gastei a energia, quando a oração, se torna intercessão, essa, é uma pergunta, que me fazem muito, e já pedi, várias vezes, que você, ouça falar, de intercessores, de oração, e existem intercessores, mas, existem perguntas, sobre como devo orar, de acordo com a vontade de Deus, mas, como determino, a vontade de Deus, e meus irmãos, pode, ser, que vocês, estejam atolados nisso, essa é a razão, pela qual, eu acredito, muitas pessoas, não oram, elas estão tentando entender, estão tentando entender, estão orando, pelas próprias coisas, estão orando, pelo que você faz, mas, eu ouvi, recentemente, no Texas, um jogo de futebol, cristão, no colégio, e, esse time, era cristão, esse, é um jogo secular, e, este grupo cristão, aqui, orando pela vitória, então, você vai, para outra escola, escolas cristãs, e, ambas, estão orando, a mesma oração, Senhor, ajuda-nos a vencer, você sabe, qual é a oração, que Deus vai responder? Há tantas perguntas, sobre o que Paulo, está dizendo, que fazemos, há tantas questões, que realmente, não sabemos como orar, mas, há o Espírito Santo, em nós, trazendo-nos, simplesmente, a Jesus, para a comunicação, e, apenas, para falar com ele, estou, descobrindo, que estou gostando, de passear, aqui, em Nova York, e há, barulho, ao meu redor, e, isso, torna, meu, armário secreto, e, eu fecho a porta, fechando todo o barulho, e, clamor, e, comecei, a, apenas, falar, e, a dizer a ele, que, estou passando, e, apenas, é, uma comunhão, dele, com ele, falar com ele, você vê, que eu acredito, no Espírito Santo, A Escritura diz, que não devemos entristecer, o Espírito Santo, e, creio, que ele, como um intercessor, pode ser entristecido, assim, como a Escritura, Paulo diz, que toda a criação, está gemendo, em dores de parto, toda a criação, está gemendo, e, a razão desse gemido, são as coisas, que estão acontecendo, no mundo hoje, nunca vimos, tamanha turbulência, nunca vimos, tais níveis, de estresse, como, estamos vendo, agora, a ecologia, por exemplo, estão dizendo, que as calotas polares, estão derretendo, e vão ser, inundações, em Nova York, eventualmente, vai ficar, debaixo d'água, e a maioria, desses fantasmas, agora, não estou zombando, disso, eu sei, que o pecado, é, está destruindo, o mundo, e precisamos, estar cientes, de tudo isso, mas, você vê, dizem, que o aquecimento, global, vai se intensificar, tanto, que há tudo, e tudo, o que é verde, vai acabar, e o mundo, vai ficar, inabitável, meus irmãos, que escuridão, que desgraça, mas, estes são, os pregadores, da escuridão, e da desgraça, e por todos os lugares, você encontra, pessoas, procurando, por esperança, há esse gemido, que você, olha, na situação mundial, hoje, e toda a turbulência, tudo conspira, hoje, para tirar a esperança, tirar qualquer esperança, para o futuro, e aqui, a igreja de Cristo, vivendo e caminhando, no espírito, e o que vamos fazer, como vamos enfrentar, este mundo, mas, eu tenho ministrado, em todo o mundo, e voltei, para a casa, de tantas viagens, do sul da América, e da África, e de outros lugares, onde estive, até mesmo, em países, europeus, um tanto pobres, entrei em favelas, e vi a pobreza, e vi o terror, nos olhos das crianças, e você volta, para o seu quarto, e fica lá, sentado, atordoado, e então, Deus, como isso pode ser alcançado, como podemos fazer, algo sobre isso, então, você vai, para a conferência, de ministro, à noite, e eu prego, aos pastores, que estão olhando, para mim, às centenas, e às vezes, aos milhares, e suas cabeças baixas, e abatidas, e casamento, está com problemas, e eu, disse, onde está a autoridade, onde está o poder, oh, Espírito Santo, tem que haver algo, que você faz, nesses últimos dias, meus irmãos, eu não acredito, que nada, pode ser, realizado, no campo missionário, se o Espírito Santo, não o gerar, se o Espírito, não mover, nele, se o Espírito, não abençoar, isso não pode ser feito, todas essas estrelas, de cinema, que estão indo, na África, e em todo o mundo, nas favelas, com programas, de alimentação, e arrecadando, bilhões e bilhões, de dólares, e depois, de todos esses anos, alimentando, e trabalhando, com doenças, e todas essas coisas, é só apenas, um band-aid, e está piorando, na verdade, eles estão reconhecendo, agora, você também, ou quem quer que seja, eu acho, que você também, deve ter visto, eu li sobre, o ex-presidente Clinton, levantando bilhões, de dólares, e há uma admissão, agora, por você também, e também, por um ex-presidente, que não está fazendo, nenhum progresso, não está fazendo, nenhum progresso, em todos os níveis, os níveis, de estresse, continuam aumentando, pessoal, só há, um poder, só há, um poder, só há, uma resposta, e essa, é, esse é o poder, do Espírito Santo, que vem através, da sala de oração, eu creio nisto, vem, através do intercessor, vem através do Espírito Santo, em nós, se o permitirmos, eu, esta, é a minha maior preocupação, Senhor, não me deixe, perder, essa urgência, do Espírito Santo, a Bíblia diz, que toda a natureza, está gemendo, e, ele disse também, que nós estamos, no Espírito, ou gemendo, correndo, em nossa redenção, em outras palavras, algo está dizendo, chega, eu quero ver Jesus, e há algo, que o Espírito diz, mesmo assim, o Espírito e a noiva, dizem, vem, há um chamado, há um gemido, vem Senhor Jesus, mas as pessoas, ainda estão aqui, e como, enquanto, ainda estiver aqui, a Bíblia, disse, que o gemido sim, e nós, ainda gememos, mas, o Espírito Santo, está gemendo, há algo, no Espírito gemendo, porque, há um novo mundo, chegando, há um novo mundo, com novos corpos, e são, essas dores, de parto, de uma nova era, que estão, vindo sobre nós, mas, nesses últimos dias, a igreja de Jesus Cristo, vai ser, o mesmo fogo, que caiu, no dia de Pentecostes, o mesmo movimento, do Espírito Santo, que milhares, foram salvos, é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, é o mesmo Espírito, que está na igreja, esse Espírito, também, que ressuscitou, a Cristo, dentre os mortos, nesses últimos dias, ele vai despertar, uma nova consciência, do ministério, e a obra, e o poder, do Espírito Santo, e eu digo, que Deus, se levante, ó Deus, tu estás aqui, mas, levante-se, diante de nós, ó Deus, e dá-nos fé, e confiança, que você fará, nos últimos dias, o que prometeu fazer, o que Deus, me enviou, para fazer, comece em mim, glória, seja dada, ao Deus vivo, eu tenho, um guerreiro, que está ao meu lado, eu não vou ceder, as mentiras, do diabo, glória, seja dada, ao Deus vivo, glória, seja dada, ao Deus vivo, Pai Celestial, obrigado por enviar, o Espírito Santo, queremos conhecê-lo, porque você disse, que você o conhecerá, porque ele vai morar, em você, e pouco a pouco, você verá, sua obra, e você, ficará, sob, o seu poder, o poder do seu ministério, e conforme, você aumenta, sua fé, descanse nele, mas ele o levará ao sol, e o sol o levará ao Pai, aleluias, sejam dadas ao Senhor, Senhor, manifesta-se, em nós, em todas as coisas, que enfrentamos nesta terra, em nossa caminhada, aleluia, Espírito Santo, você falaria, com aqueles, que estão ao alcance, da minha voz, agora nesta casa, e no anexo, que foram incomodados, e Espírito abatido, e desanimado, e sentindo-se, à beira da derrota, porque o inimigo, veio com um rugido de leão, com uma inundação, trazendo tanta dor, tantas coisas, que eles, não entendem, Senhor, seu povo, aqui, agora, ouvindo, e eles, não entendem, o que estão passando, há pessoas, que estão enfrentando, e seus entes queridos, sofrem, e não conseguem entender, Senhor, quando estamos sem entender, apenas, ajude-nos a reconhecer, que há alguém, em nós, que permanece vivendo, não precisamos ir longe, Senhor, o Senhor está no nosso íntimo, venha, e manifeste o seu Espírito, nessa manhã, trazendo conforto, trazendo força, em nome de Jesus, amém, se você estiver aqui, esta manhã, e se você não conhece, o Senhor, antes de tudo, você pode caminhar, pelo corredor, com aqueles, que estão se achegando, e fique aqui, e entregue seu coração, e sua vida a Jesus, mas se você, que está aqui, esta manhã, e o inimigo, veio tentando derrubá-lo, e trazendo a derrota, para a sua vida, tantas coisas, estão vindo contra você, talvez você não entenda, eu quero que você, se ponha de pé, e venha aqui, e vamos orar, para que o Espírito Santo, manifeste, em seu coração, na varanda, suba as escadas, ambos os lados. Pessoal das escrituras, ore ao Espírito Santo, ore no Espírito, e através do Espírito, você poderia, apenas, levantar a mão, ou levantar, ambas as mãos, se quiser, e apenas, comece a falar, humildemente, sobre o Espírito Santo, eu confio, no trabalho, do Espírito Santo, obrigado, obrigado, por ter vindo, obrigado, por permanecer, vamos, força, entra em seu Espírito, agora, você que, se apresentou certo, agora, é só deixar, o Espírito Santo, e se ele, te quebrantar, é porque, ele quer te encher, Senhor Jesus, vem agora mesmo, pelo teu Espírito, entra, nos nossos vasos, com fé, manda fé, aleluia, fale com ele, fale com ele só, fale com ele, obrigado, Espírito Santo, por me trazer a Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, por me lembrar, e me ensinar, quem eu sou, em Cristo, obrigado, Espírito, dá-lhe graças, dê a ele, este, dado fruto, de seus lábios, com os lábios, com o coração, eu não estou tentando, resolver algo, mas com o coração, com os lábios, dado, o sacrifício, dos bezerros, os lábios, dos bezerros, dos nossos lábios, pai, obrigado, obrigado, por enviar o Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim, obrigado, Espírito Santo, por vir a mim, obrigado, por você, me encher com o Espírito Santo, ó Deus, obrigado, por me encher com o Espírito Santo, se o Espírito Santo, está em você, ele, estará, louvando, a Jesus, agora, Senhor, nós temos louvado, Jesus, nós te honramos, meus irmãos, este é o Espírito Santo, fazendo sua obra, testificando de Cristo, ele está fazendo sua obra, em nossos corações, agora mesmo, nós, aproximando dele, clamando, o seu amor, sua misericórdia, e sua graça, aleluia, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado, por nos aproximar, de nosso, bendito Senhor e Salvador, por nos atrair, ao coração do Pai, e, seu amor, por nós, temos louvado, nós te agradecemos, você pode, agradecê-lo, agora, glória a Deus, louvado, seja o nome do Senhor, que palavra poderosa, talvez, você chegou até aqui, e, ouviu esta palavra, e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, e ative o sininho das notificações, todos os dias, são postados vídeos, abençoados aqui no canal, para te abençoar, deixe também o seu like, e não se esqueça de compartilhar, esta palavra com mais pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos, amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira, e obtenha benefícios, que só os membros têm, então, você que já é inscrito no canal, e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão, seja membro, clique nele, e obtenha os benefícios, e o primeiro benefício, é que você tem uma mensagem destacada, quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem, e isso é muito importante, porque você mostra para os outros, que você apoia este canal, e outro benefício que você tem, é que você pode compartilhar, os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal, existe um grupo específico, e a pessoa recebe um link, que é direcionado para o grupo, e nesse grupo, você tem todos os devocionais, de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício, de compartilhar esses devocionais, com os seus contatos, esse benefício, é apenas para os membros, no Youtube, não tem como compartilhar, os devocionais, apenas ler, na comunidade do Youtube, mas quem é membro, tem o benefício, de compartilhar, com todos os seus contatos, e as suas redes sociais, seja membro!